Música Bom dia seguidores, telespectadores do programa Isaías Ziculau Viemos até aqui, festa de inauguração Novas instalações da ótica Plasfran E quem vai fazer o convite a toda a população sobralense É a Nis, a nossa gerente Nis, bom dia Bom dia, passando para convidar vocês Para participar dessa festa com a gente Que é a reinauguração das óticas Plasfran Fica aqui na rua Menino Deus 524 E hoje o dia está repleto de novidade para vocês Para vocês que são associados Nós temos vicrins promocionais A partir de 112 reais E você pode parcelar em até 12 vezes Olha aí que bacana Muitas barcas de óculos, relógios Isso aqui, novidades para a nossa clientela Sim, hoje nós nos tornamos multinacional Então hoje a gente tem inúmeras armações A partir da popular até a mais top de linha A gente está com morena rosa, mormai, espida, o coach E entre outras, relógio E tudo isso você pode estar parcelando em até 12 vezes Até 12 vezes? 12 vezes, sem grato, sem juros Ninguém nem sente Passa o ano todo dia pagando Aí depois renova novamente o óculos com a gente Recebe pagamento do Pix? Pix, cartão e no carnet para quem é associado Plasfran O associado pode estar fazendo uma entrada E parcelando o restante em 4 vezes Hoje onde você vai encontrar as novas instalações da ótica Plasfran? Hoje nós estamos instalados aqui na rua Menino Deus 524 Fica em frente ao nosso centro clínico Plasfran E olha que coisa mais linda A gente fez tudo isso pensando em você A gente está no mercado há mais de 10 anos Mas hoje a gente está com uma loja conceito para o nosso associado E também para quem não é associado Fale novamente aí dos planos A gente parcelou em até 12 vezes Sem entrada e sem juros Ou num carnet para quem é associado Plasfran Uma e mais quatro, nem sente Isso, muito obrigado pela sua atenção Por nada, a gente que agradece Bom dia Bom dia